Então, e aí fica a questão, né, Zé Soler, temos um superchat, pode colocar pra gente aí já, Gustavão, por favor, a gente pode trazer essa questão aí e ainda continuar falando, Pedro Dombrovski, obrigado Pedrão, valeu pelo seu superchat, na Turquia voltou a falar de TT, confere, eu não tô sabendo, cara, de verdade, esse nome eu não ouvi, não sei se o Soler ou o Zé... Sempre assim, né, sempre, quando o jogador aparece num monte de lugar, dificilmente acontece, né, mas eu não tô sabendo dessa aí, o fato é que precisava de um centroavante, e a questão toda pra mim, né, Zé, e que a gente ficou lendo muito, eu vi essa loucura que foi, a questão do esquema adotado pelo Abel, né, o Abel, assim, parece definitivamente ter, ele colocou o Breno Lopes com o Flaco no jogo de segunda-feira, mas o Breno não na função que tava fazendo quando jogava com o Hendrick, no ano passado, naquela, naquele segundo atacante ali, ele fez mais uma linha atrás, né, atrás ali do centroavante, e só um jogador de ataque, então, aí, ele troca o Rony pelo Flaco, né, não tá, não tá rolando mais de jogar os dois, eu não sei se isso ele quer mostrar que é o que ele tem, ó, gente, eu não tenho atacantes, então eu vou diminuir o número de atacantes, porque eu vou rechear onde o setor que eu acho melhor que é o meio-campo, e contra times assim, é três zagueiros, três volantes, você acha que tem alguma coisa a ser feita, ou você acha que a questão de volante executando outra função, porque, na verdade, você vê só, né, o Garcia não tava como lateral, tava como ala, como atacante pela direita, o Caio Paulista tava como atacante pela esquerda, o Zé não é como volante, o Zé tava como meia, jogadores que fazem outras funções exercendo funções mais específicas no ataque, aí eu te pergunto, não é melhor colocar, então, o atacante na ponta, já que ele tá fazendo essa função, ou não, ou realmente o Abel tá fazendo o que dá com esse elenco aí, Zé? Ah, eu acho que ele tá, por enquanto que a galera não tá em forma, por enquanto que ele não tem o time total pra treinar, o Henrique acabou de voltar, mas ele tá fazendo revezamento entre os jogadores, eu acho que ele tá testando algumas possibilidades, ele que já conhece todo mundo, né, ele só não conhece muito, tá conhecendo mais o Caio Paulista, o Aníbal Moreno ele tá conhecendo, mas já deu pra perceber que é um cara que consegue fazer a função de camisa 5 ali legal, e eu tinha falado aqui até na live que eu achava que na ausência do Zé Rafael, do Gapel Veiga, ele colocaria o Zé Rafael como mais próximo do gol, foi o que ele fez, né? Isolar o Flaco, entre aspas, né, no ataque, pode ser algo com relação a algum esquema tático que ele deve ter na cabeça, eu acho que ele pode querer fortalecer mais o meio campo, deixar o meio campo mais forte, eu acho que ele vai acabar jogando com o Richard Hills, o Aníbal Moreno, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, eu acho que isso vai acabar acontecendo, e aí com a vinda do Hendrick novamente, com a do Flaco, acho que serão os dois atacantes, né, e aí quando ele tá preparando, acho que o time pra saída do Hendrick, Leandro, e Soler, e de repente não receber nenhuma reposição, eu acho que ele já pode tá pensando um pouco lá na frente, se eu vou perder o menino, se não me trouxerem ninguém, a altura do menino... Ele já tá antevendo o que vai acontecer, porque de fato isso acontece, né, isso realmente é o mais provável de acontecer, sai o craque do time e não vê ninguém. Não vê ninguém, né, aí vai vir com todo o respeito ao jogador que eu não conheço, né, mas vamos conhecer o Romulo, não pode ser o Romulo o substituto do Hendrick, pela posição, pelo que o Romulo desempenha no Novo Horizontino, não tem nada a ver com o que o Hendrick faz no Palmeiras, então acho que ele tá se preparando pra não receber este atacante, e tá se preparando até mesmo na volta do Dudu, ele não sabe como o Dudu vai voltar, se vai voltar bem, se vai poder jogar 45, 35, 25, 15, 10, 8, ele não sabe, então acho que ele tá preparando. Se ele tem Rony e Flaco, e ele mete os dois caras, e de repente lesiona um, é expulso, toma cartão, ele vai ficar com um. Então eu acho que ele tá se preparando pra esse esquema tático do Palmeiras, que é atacar com 4 ou 5 jogadores, não que necessariamente eles sejam atacantes, mas é que nem você falou, você ataca com o Mike, é porque é o Garcia, mas você ataca com o Mike, ataca com o Caio Paulista, ataca com o Rafael Veiga, Zé Rafael e o Flaco, você tá atacando com 5 caras. Você deixa Richard e Aníbal Moreno ali, mais segurando o meio campo, pode ser uma possibilidade de um 3, 6, 1. Eu não vejo mal nenhum nisso, você vai atacar com bastante jogador, e vai acabar defendendo com bastante jogador. Pode ser um novo esquema tático, eu acho que ele não vai abrir mão de 3 zagueiros, o Piqueires fez o terceiro zagueiro contra o Santo André, a gente viu isso aí, você acabou de falar, realmente o Caio e o Garcia foram alas, eu acredito que ele vai trabalhar sempre com 3 zagueiros, e ele colocou o Piqueires como terceiro zagueiro, então ele tá testando possibilidades, com 11 jogadores, com praticamente os mesmos 11 jogadores, ele vai acabar testando essas mesmas possibilidades, deixando todo mundo voltar, o campeonato tá na oitava, sexta rodada, sétima rodada, então eu acho que rodar o elenco, o que mais me preocupa é que quando muda, cai muito a produção do time, aí cai a produção, né? Então entra o John John, entra o Luiz Guilherme, e aí entra o Gabriel Menino, e aí cai a produção do time, então acho que essa produção, eu acho que é devido nem tanto quem entra, mas é quem sai, né? Você tira o Flaco, que é o cara que tá fazendo o gol, lógico, aí você coloca o Rony, o Menino, você tira o, de repente você põe um Vanderlã, um Gabriel Menino, eu acho que isso daí que tá pegando um pouco mais, o time não tá conseguindo manter a mesma pegada do time que inicia o jogo, então eu acho que ele também tá de olho nesse ponto aí, na minha opinião, né? Eu acho que cai bastante quando muda. E aí, Soler, também tem a mesma ideia, né? Essa questão do esquema do Abel, com três zagueiros, três volantes, dois alas que são laterais, né? Que atacam, jogam como atacantes, mas são de origem lateral, e o Caio faz um pouco de todas as funções, mas você tem enxergado aí esses testes, e o Zé Rafael, que ano passado era primeiro volante, agora já um ponta também, né? Vol, jogando ali na meia, perto dos atacantes. E é isso, Soler. Eu não acho nem, Lele, que o Abel está fazendo testes, né, nesse Campeonato Paulista. Eu acho que ele está nessa primeira fase fazendo a administração física do seu elenco. Ele já perdeu o Mike, infelizmente o Mike só volta na virada do mês, pode ser que o Mike só fique à disposição novamente da comissão técnica pro mata-mata. ele inicialmente iniciaria a sua recuperação pensando no derby, mas já não volta pro derby. Agora ele trabalha pra quem sabe ficar à disposição pro Choque Rei, mas a tendência é que também não fique à disposição do Choque Rei. Então, muito provavelmente, só teremos o Mike no mata-mata do Campeonato Paulista, então o Marcos Oscha não vai poder jogar todas. Então, o Marcos Oscha joga quinta, joga domingo, aí provavelmente descansa contra a portuguesa. Então, nesse momento, acho que o Abel está fazendo muito mais esse controle pra não perder nenhum jogador importante como ele já perdeu o Mike. aqui. Então, acho que o Marcos Oscha é um controle que vai jogar todas as portuguesas.